Com bastante alegria ao Senhor Jesus Com muita amor no seu coração que ele merece Quem está feliz, dá uma glória a Deus bem forte aí Diga eu te amo Jesus Sejam bem vindos em nome do Senhor, amém? Com muita alegria nós estamos aqui reunidos Em mais um dia atípico de nós buscarmos mais a prensa do Senhor Mais a prensa do Espírito Santo E eu creio que hoje será um culto de renovo De bênçãos sem medidas sobre a tua vida Se você crer em nome do Senhor Jesus, amém? A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor Independentemente da dificuldade Da luta que você tem enfrentado em sua vida, meu irmão Vai cooperar para o teu bem Se você está firme na palavra, amém? É um dia de renovo, dia de libertação Cura interior, de transformação De verdade e personalidade, se for o caso Mas permita que o Senhor Jesus venha tratar Em todas as áreas da sua vida Com amor em nome do Senhor, amém? Desejo um ótimo culto para quem está próximo a você Com muita alegria em nome de Jesus Fala, meu irmão, hoje é dia de bênçãos sem medidas sobre você Fala assim, ó, se alegre Porque Deus está neste lugar para fortalecer o teu interior Fala assim, o Senhor Deus não está morto Nem pendurado no madeiro E esse Deus que vai operar na sua vida hoje Se você crer Diga graças a Deus Pode aplaudir bem forte É o nosso rei que ele merece Com muito carinho no seu coração Aleluia Isso, lá em cima segura suas palmas Aleluia Receba o nosso louvor, Jesus O meu Deus não está morto E pendurado no madeiro O meu Deus não é de prata Nem de bronze, nem de ferro O meu Deus está bem vivo Está olhando pra você O meu Deus quer acabar com esse sofrer Para ser abençoado Para ser abençoado Não precisa pagar a promessa Jesus Cristo já morreu por nós E a vitória já é certa Não se ilunda com essa vida O caminho é Jesus Levante agora em toda a sua cruz Quero ouvir Jesus é o rei da glória Ele é o único que pode te dar vitória Jesus é Jesus é Jesus é Jesus é Jesus é O rei da glória O rei da glória Ele é o único que pode te dar vitória Não existe Não existe outro Deus Mais forte que o meu O nome dele é Jesus O rei da glória O rei da glória Não existe Não existe outro Deus Mais forte que o meu O rei da glória O rei da glória O rei da glória Nem de Deus Nem de Deus Nem de ferro Nem de ferro O meu Deus está bem vivo Está olhando pra você O meu Deus quer acabar com esse sofrer Para ser abençoado Para ser abençoado Não precisa pagar promessa Jesus Cristo já morreu por nós E a vitória já é certa Não se muda com essa vida O caminho é Jesus Levante a glória Levante a glória E tome a sua cruz Jesus é O rei da glória Ele é o único que pode te dar vitória Receba meu irmão Jesus é Jesus é O rei da glória O rei da glória Ele é o único que pode te dar vitória Aleluia Não existe outro Deus Mais forte que o meu O nome dele é Jesus O rei da glória Não existe outro Deus Mais forte que o meu O nome dele é Jesus Quero ouvir sua voz agora hein Jesus é Jesus Aleluia Jesus é O rei da glória Ele é o único que pode te dar vitória Aleluia Ele é o único que pode te dar vitória Jesus Jesus é Jesus é O rei da glória Ele é o único que pode te dar vitória Ele é o único que pode te dar vitória Ele é o único que pode te dar vitória Ele é o único que pode te dar vitória Ele é o único que pode te dar vitória Ele é o único que pode te dar vitória Ele é o único que pode te dar vitória Ele é o único que pode te dar vitória Ele é o único que pode te dar vitória Ele é o único que pode te dar vitória Ele é o único que pode te dar vitória Ele é o único que pode te dar vitória Ele é o único que pode te dar vitória Ele é o único que pode te dar vitória Aleluia, pode aplaudir o bem forte que ele merece, pode agradecer com as suas palmas.